Qual o novo prazo para declarar o imposto de renda? Quais as consequências de não declarar? E o que precisamos declarar? O Auditor Fiscal da Receita Federal, José Carlos da Fonseca, e o Coordenador do Imposto de Renda do Conselho Federal de Contabilidade, Adriano Marrocos, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Tchau, tchau.